A receita do setor de serviços cresceu 73,7% em novembro de 2014 em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor de serviços registrou crescimento nominal de 3,7% em novembro do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2013. De acordo com o IBGE, dos 26 estados mais o Distrito Federal, 23 registraram índice positivo de crescimento e apenas 4 apresentaram taxa negativa. A pesquisa completa está no site do IBGE.